Olá, hoje são 12 de outubro de 2011, estamos aqui na cidade de Cuiabá, Mato Grosso e hoje dia da criança nós vamos fazer uma apresentação especial. Eu, o pai e esta criança filha vamos cantar uma música muito bonita. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho um amor maior que o mundo. Como é grande o meu amor por você. Tchau! 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 Tchau!